Subiu o pano do Caminhos Filme Festival em Coimbra. O diretor deste festival, dedicado ao cinema português, avisou que poderá deixar de realizar em Coimbra o evento. Recebemos este ano de perto mil inscrições de obras para serem apreciadas e selecionadas. Se nos tivéssemos submetido às exigências do pequeno intelectual e pequeno dinamizador, teríamos colocado em causa um mote de mostrar todo o cinema português em Coimbra. Não estamos a realizar apenas um facto com que, frente ao lapso de apoio, chamamos antes a atenção para uma tentativa pró-activa, felizmente incapaz, de sabotar o trabalho deste festival, que já levou milhares de pessoas a conhecer a iniciativa e Coimbra em geral. Sentimos que existem lacunas na cultura portuguesa, desejamos como matéria. Queremos mostrar aos portugueses o melhor daquilo que é produzido no seu território, apesar das rasteiras que nos tentam pegar. Queremos afirmar nesta edição dos caminhos, queremos tudo para cumprir o nosso objetivo, o de divulgar a arte cinematográfica portuguesa. Quais que a tentativa de eliminar esta intenção por parte das entidades que nos assistem a todos os jornais, terá inevitavelmente a consequência de movermos as nossas atividades para locais onde sechamos melhor recebidos. Queremos divulgar o que é nosso, não por razões ideológicas e políticas, mas porque, infelizmente, poucos o fazem. Caminhos Filme Festival em Coimbra até ao próximo dia 5 de dezembro.